Onde andarás nessa tarde vazia, tão claras sem fim? Tô eu aqui, gente, experimentando um novo jeito de gravar, tomara que dê certo. Eu sei que faz tempo que eu não escrevo, faz tempo que eu não faço filme, mas podem acreditar que eu nunca parei de pensar em vocês um segundo sequer. É que, por incrível que pareça, por mais absurdo, a verdade é que eu quase não ando, mas tô correndo feito louca. A vida da reabilitação de alguém, assim, que passa pelo que eu passei, é muito atormentada de tanta coisa que tem que ser feita. É impressionante. Cansa? Reabilitação cansa. E o mais louco de tudo é que eu sinto que eu tô ensaiando pra vida, né? Sair de uma situação de iminente problema e tô num língua aqui, ainda não tô na vida inteiramente, tô me preparando pra ela. Então é um ensaio, é onde um monte de pepinos rolam em intercorrências, como dizem os médicos. Então, nossa, todo dia é uma novidade. Ontem eu cheguei a ter 33,2 de temperatura e 16 por 10 de pressão. Eu nunca tinha tido isso na minha vida. Então são coisas estranhas que dão um mal-estar danado. Não é nada, mas de repente acontece. Efeito de remédio, enfim. Uma pessoa nessa condição, lógico, que não consegue ficar bem, bacana, que dirá, digitar, que dirá, enfim. Mas isso aqui é só pra dizer que eu amo muito vocês, que eu continuo ligada. Me perdoem a falta de presença. Mas acreditem, eu tô presente do jeito que eu posso, tá? E na medida em que as intercorrências forem deixando, eu estarei cada vez mais presente. E rezando, tô morrendo de medo das minhas aparições públicas. E ao mesmo tempo, é tudo que eu tô mais desejando nessa vida. Tem algumas datas que vocês estão falando, que eu não sei, que eu acho que bate ou que não batem. Não sei, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir pro Deco uma agenda de tudo que já tá fechado e publico aqui, de shows, tá bom? Então por enquanto é isso, um beijo enorme no coração de cada um de vocês. Amo vocês profundamente. Um beijo muito grande, viu? Cheio de amor e de carinho. Até mais. Botão.